Existe uma relação muito forte da identidade cultural do povo seridóense com a devoção à Santana. Uma devoção que ultrapassa as barreiras físicas para alimentar a fé e a esperança. Essa é a realidade exibida na exposição virtual Devoções do Seridó, a fé em tempos de isolamento, realizada pelo Museu do Seridó, vinculado ao Centro de Ensino Superior do Seridó, o SERES, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Essa iniciativa, no contexto dos tradicionais festejos religiosos do Seridó, traz depoimentos de seridoenses sobre como foi exercer a devoção durante o isolamento da pandemia da Covid-19. Os módulos da mostra abordam a importância da figura de Santana, a relação geracional da devoção e a reflexão sobre o isolamento e o exercício da fé. Esse será um projeto contínuo, com atualizações a partir das interações com o público. Outro ponto de destaque são os materiais educativos, como cartilhas, que estarão acessíveis para as escolas do ensino básico. Diante desse rico conteúdo, quero convidar vocês a acessar o site do Museu do Seridó para um passeio virtual pela cultura do nosso Estado. Sejam bem-vindos e boa visitação! Legenda Adriana Zanotto